Verde, amarelo e vermelho são as cores que habitualmente utilizamos aqui no semáforo político. Hoje, como não podia deixar de ser, vamos sinalizar estes incêndios que se têm propagado a uma velocidade estonteante em Portugal. O Pedro Reim, editor da Sociedade do Observador, está connosco e também aqui com a Judite França. Pedro, está de facto a ter que haver aqui uma coordenação muito grande, tendo em conta os vários focos de incêndio, o que tens a dizer, como é que avalias até agora aquilo que tem sido a atuação das autoridades? Certo, só uma nota prévia para dizer que é sempre lamentar quando acordamos ou quando nos deitamos, porque estas chamas já vêm de ontem à noite, de domingo à noite. E já duas vítimas mortais, pelo que conseguimos perceber. Sim, sendo que uma das situações está aqui um bocadinho ainda a ser confirmada, mas enfim, há pelo menos uma confirmadíssima. A da Alpergeria, não é? Exatamente. Ainda não é completamente certo, não é? Há declarações contraditórias entre o Autarca e o Comandante dos Bombeiros. Nós temos aqui há pouco o Comandante dos Bombeiros, que sim, que dava conta que de facto teria ocorrido essa morte. Certo, e temos essa contextualização. Agora, enfim, não sei se a informação ainda não chegou à Autarca, ao Presidente da Câmara Municipal ou não. O próprio Vice-Presidente também dizia que não, portanto, pode ser uma questão de transmissão de informação, cadeia de informação que não está a funcionar necessariamente. Também sabemos que nestas alturas o caos é muito, não é? Temos muitos operacionais no terreno, temos também os Autarcas, alguns deles com responsabilidades na área da proteção civil e, portanto, também estão muito empenhados em acompanhar os incêndios, em tentar mobilizar meios e em pedir o reforço de meios. E, portanto, pode ser que este caso se prenda com uma falta de capacidade de transmissão da informação. Enfim, creio que nos próximos minutos isso ficará completamente esclarecido. Seria bom que não se confirmasse essa segunda morte. Mas, dizia eu, neste momento é sempre lamentar quando vemos o país carregado de uma nuvem de fumo. Eu, a minha nota, e neste caso, enfim, para os meios que estão no terreno, de valorizar este trabalho que é sempre muito difícil e muito desgastante. Temos também, creio que já, 18 bombeiros frios. Portanto, isto dá conta da dificuldade que é fazer este combate. E, portanto, um sinal claramente verde para estes homens que há semelhança de outras áreas de que nos esquecemos de lembrar, se me permitem a expressão, ao longo do ano, quando a necessidade chama eles, quando são chamados a intervir, eles estão lá e estão no terreno. E, enfim, acho que é uma nota verdíssima para estes profissionais. E, depois, enfim, na mesma lógica ia dar uma nota verde, um semáforo verde, ao poder político. E aqui falo especificamente do primeiro-ministro, falo também do ministro das infraestruturas, mas alargava esta nota, enfim, quando isto ainda está tudo muito quente, mas alargava esta nota aos autarcas e, eventualmente, também ao líder da oposição, sobretudo por uma questão. Quer dizer, no caso de Luís Montenegro e de Miguel Pinto Luz, a nota verde é porque, ok, perceberam que, por mais interessante que seja ir ao terreno e mostrar que se está presente e que se está a acompanhar, em determinados momentos um pouco de contenção talvez faça ganhar muito mais. Não é preciso. Enfim, do ponto de vista da imagem, eu percebo que há já a ganhar e em mostrarem-se presentes e solidários, enfim, empenhados, em acompanhar estes dramas enquanto eles estão a acontecer. Do ponto de vista do trabalho efetivo, eu creio que, do trabalho efetivo, ou seja, de dar liberdade a quem está no terreno para não se dispersar por outras responsabilidades mais representativas, enfim, o que lhe quisermos chamar, acho que é bom dar-se espaços e tempo a quem tem que intervir, a quem tem que coordenar, a quem tem que estar com a cabeça no terreno e a pensar exatamente na mobilização de meios, na resposta que é preciso dar, no reforço de meios e não necessariamente a mostrar um gráfico com a mancha vermelha daquilo que já foi consumido. E, portanto, a nota verde ia por aí e depois... Deixa-me só dizer que quando todas as autoridades pedem para as pessoas não irem para os fogos... Seria absolutamente contraditório que tivéssemos... Convém que o primeiro-ministro faça o mesmo, não é? Até porque não acrescenta, efetivamente, nada do ponto de vista do trabalho. Só atrapalha, só atrapalha. E alargar essa nota positiva ao líder da oposição e também a alguns dos autarcas que têm falado, sobretudo neste ponto que é o de sensibilizarem a população para a necessidade, o imperativo que é não irem lá. Eu percebo que possa ser interessante testemunhar situações que são absolutamente dramáticas e poder dizer... Olha, eu vi... Ou noutros casos... E eu creio que haja pessoas que querem ir ajudar. Era o que eu ia dizer. Precisamente. Noutros casos também dizer-se... Não, não, mas a minha terra... A minha terra, no que isto tem de mais por estar a arder e eu vou ajudar naquilo que puder. Muitas vezes é um risco porque, convenhamos, a maior parte de nós não tem conhecimentos para saber como se combate um fogo. Não sabe como se posicionar. Não sabe quando a situação está demasiado perigosa e é tempo de sair. E, portanto, acho que esta nota, esta sensibilização quando tudo está a acontecer e, às vezes, o ímpeto é ir para o terreno, acho que esta nota de autarca, de líder da oposição, do próprio primeiro-ministro, portanto, do governo, é de valorizar. E acho que era bom as pessoas acatarem esta nota. E depois também outra nota positiva para... Nós já vimos em situações, umas mais recentes, outras mais distantes no tempo, quando o processo de decisão para que se peçam reforço de meios, às vezes é complicado. Há aqui, enfim, depois podemos fazer o julgamento que quisermos sobre isto, mas há aqui um peso político, pode haver um preço político a pagar, enfim, e há também um custo financeiro. E aquilo que vimos neste caso foi uma celeridade do governo a impedir às autoridades europeias ajuda. E, portanto, neste momento creio que são oito aviões de combate a incêndios que já estão a caminho de Portugal, Espanha, Itália e França, se não estão em erro, seis meses, exatamente. E, portanto, é positivo que, quando a situação está a ficar complicada, quando se percebe, por todos os indicadores, que pode ficar ainda mais complicada, e quando ouvimos quem está no terreno a dizer não temos mãos para isto tudo, que se deixe outro tipo de considerantes e de avaliações, enfim, para mais tarde, e que se peça imediatamente ajuda, porque todos os segundos, todos os minutos, cada hora tem um preço demasiado alto. Não se tenha receio que isso possa ser interpretado como um sinal de fraqueza. Precisamente, porque... Não queria estar aqui a entrar em situações concretas, mas, enfim, vimos o que aconteceu na Madeira, se não estou em erro, com o Miguel Albuquerque, que fez a sua avaliação da situação, mas que, enfim, depois foi bastante criticado por isso, a ter alguma parcimónia em pedir ajuda ao continente, nesse caso, creio que a questão se colocava do ponto de vista do pedido de ajuda ao continente, houve ali alguma parcimónia, não sabemos exatamente quanto é que se perdeu por esta parcimónia, e, portanto, o que eu dizia é que quando se percebe que a situação está a ficar muito complicada, que se está a ficar sem mãos para responder a tudo, e quando a situação vai ainda ficar pior, que se peça ajuda, que se peça ajuda a quem pode ajudar para que o combate seja mais eficaz e o mais rápido possível. Judite, tens aqui um outro tema, também a marcar este dia, o barómetro da corrupção, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Os portugueses acreditam que dois em cada três políticos são corruptos. Sim, isto é chocante. Eu fiquei absolutamente chocada com estes dados. Nove em cada dez pessoas consideram que a corrupção é um problema grave em Portugal. E nós estamos a falar de um barómetro com mais de mil e cem entrevistas. Mil e cem entrevistas, grosso modo. Tem um erro máximo de 3%. Portanto, não é, digamos, um inquérito pequeno. E os inquéritos dizem várias coisas. Uma delas é que o combate é ineficaz. Há uma perceção generalizada, e a expressão é mesmo esta, de que o fenómeno é bastante difuso entre elites políticas, económicas, com maior incidência em clubes de futebol, partidos políticos e autarquias. Apresentados a vários casos de corrupção, as pessoas, por exemplo, consideram que situações como a cunha, o uso de relações pessoais ou profissionais para obter vantagem ou benefício, tem apenas, é considerada numa escala de 0 a 10, tem apenas uma pontuação de 5. Portanto, metade dos portugueses não considera que o puxar de cor de linhos, que a cunha, que isso é corrupção. O que significa que, digamos, que uma boa parte da corrupção normalizou-se. E, portanto, é considerada como normal e habitual no ramo-ramo da sociedade. Os portugueses consideram que, e isto, na mesma escala de 0 a 10, tem uma pontuação de 8, os portugueses consideram que, para subir na vida, é preciso conhecer as pessoas certas. Isto é o fim do elevador social, do trabalho por mérito, do reconhecimento do trabalho, do esforço. Também consideram que a política só atrai pessoas que procuram obter benefícios particulares à custa do bem comum e que até as pessoas honestas se deixam corromper quando ocupam o cargo de poder. Eu podia continuar com indicadores, porque este barómetro é muito completo, mas fico-me por aqui, porque já temos material suficiente para ficarmos muito preocupados com a qualidade da nossa democracia e desta associação da corrupção à política. E isto é grave, é triste para a democracia e deveria preocupar mais os políticos do que preocupa. Eu não ouvi ninguém falar sobre isto hoje, eu sei que estamos todos concentrados nos incêndios, mas uma nota só, podia ser só uma nota breve, porque os políticos deviam se preocupar que as pessoas estão... o que as pessoas pensam delas, pensam coisas péssimas delas, e pior, se os poderes do país funcionam assim, as pessoas pensam, por que não fazer o mesmo? Temos nós também que fazer o mesmo. Eu acho que isto é um inquérito que tem uma violência para causas instituições partidárias, políticas, enfim, já para não falar nos clubes de futebol, que assim então parece que estão um pouco preocupados com isso, e eu de facto precisava de ver algum político preocupado com isto. Isto é uma democracia com 50 anos, mas uma democracia assim é uma democracia muito fraquinha. E essa preocupação traduz-se em que cor de semáforo? Num vermelho, num vermelho total. Vermelho direto e vermelho de saída para este semáforo político que contou também hoje, além da Judite França, com o Pedro Rainho, editor de Sociedade do Observador.